Música Há quase 250 anos que Paris não tinha a oportunidade de ver Alcione, a obra-prima de Maran Marais, que regressou agora de forma fulgurante ao palco da ópera cómica. Entre deuses e reis, assistimos à trágica epopeia do amor de Alcione e Seix. E tudo renasceu da persistência de Jordi Saval, o compositor e mestre catalão. Passei toda a minha vida profissional, desde 1965, a abordar o mundo do barroco através da música de Maran Marais. Há muito tempo que o meu sonho era transpor para os palcos o mundo poético e expressivo da sua ópera. Ainda para mais, Alcione veio inaugurar a renovada ópera cómica parisiense após 20 meses de interregno. Uma conjugação de fatores inigualável para a encenadora Luís Moati. Estamos muito emocionados com o facto de ser Alcione a fazer a reabertura. A ideia do projeto cenográfico é prestar homenagem à maquinaria do teatro e mostrar o lado de dentro do cenário. Ou seja, estamos totalmente dentro do tema. A maquinaria original foi inventada por marinheiros. Continua a ver nos palcos as mesmas superstições que nos barcos. Não se pode dizer a palavra corda, por exemplo. A ligação desta obra ao mundo dos marinheiros está bem patente na cena da tempestade. Foi realmente uma oportunidade para fazer uma ligação entre os dois universos e evidenciá-la. O papel de Alcione foi entregue à meso-soprano franco-italiana Lea De Sandre. O Jordi Saval pediu-nos que fôssemos muito precisos, sobretudo nos sons sem vibração, característicos da música barroca. Isso exigiu-nos muito trabalho porque a voz vibra naturalmente. Por isso, temos de estar sempre a controlar-nos. O que é importante é conseguir dosear a combinação entre a declamação, a récita e o canto, porque é isso que permite que as emoções nos toquem. Tem de ser autêntico. Se fizermos de conta na música, não transmitimos emoção. Se fizermos uma obra de Mozart e as coisas não funcionarem, as pessoas dizem que má interpretação, mas ninguém diz que compositor medíocre. No entanto, se apresentarmos uma obra pouco conhecida e as coisas correrem mal, aí dizem que é o compositor que é aborrecido. Esta redescoberta de Alcione tem de revelar o gênio de Marra-Maré. Estre prudente de descobrir o gênio de Marra-Maré. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL